Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui pra você. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil e empresarial é gratuito. Curte também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e... Bom pessoal, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 11, que é o segundo exame de suficiência do ano de 2016. Vamos lá. Uma sociedade empresária adquiriu em 2 DUN de 2015 um equipamento por 20 mil reais. Estima-se que o equipamento será utilizado por 4 anos e que seu valor residual é desprezível. A depreciação é calculada pelo método linear. Para fins fiscais, nesse caso hipotético, a legislação permite a depreciação em 2 anos utilizando-se o método linear. Em razão da utilização do benefício fiscal em 31 de 12 de 2015, a sociedade empresária apurou um lucro antes dos tributos sobre o lucro de 100 mil reais e um lucro tributável de 95 mil reais. Considerando essas disposições da NPCTG 32, tributos sobre o lucro e uma alíquota hipotética de tributos sobre o lucro de 20%, é correto afirmar que no exercício de 2015, a. A despesa tributária total soma 19 mil reais composta de 20 mil reais de despesa tributária corrente e mil reais de receita tributária diferida? b. A despesa tributária total soma 20 mil reais composta de 19 mil reais de despesa tributária corrente e mil reais de despesa tributária diferida? c. A diferença entre depreciação contábil e fiscal gerou uma diferença temporária tributável de 5 mil reais, a qual resultou no registro de um ativo fiscal diferido de igual valor? d. A diferença entre depreciação contábil e fiscal gerou uma diferença temporária dedutível de 5 mil reais, a qual resultou no registro de um ativo fiscal diferido de igual valor? E aí pessoal, peço que pause o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta, te resolvem a lei juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Tava fácil, tava difícil? Bom, pra facilitar a resolução do exercício, coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos lá. Primeiro passo é a gente saber que na data de 2 de 1 de 2015, teve a compra de um equipamento por 20 mil reais. Então eu coloquei aqui, né, compra de equipamento, 20 mil reais. O exercício nos fala que estima-se que o equipamento será utilizado por 4 anos, então o tempo de vida útil dele é 4 anos. E o valor residual é desprezível, então a gente vai colocar 0 para o valor residual. Então como você vai fazer o cálculo? Agora o cálculo da despesa e depreciação anual vai ser feito da seguinte maneira. Vai ser feita com 20 mil reais, que é o valor da compra do equipamento, que é o valor depreciável, dividido por 4 anos. Uma vez que você usa o método linear para depreciar. Então a cada ano deprecia 5 mil reais. Belezinha? Tranquilo até aqui? Não tem muito segredo, né? O equipamento valia 20 mil, o tempo de vida útil dele é 4 anos. Para você saber a depreciação anual, basta dividir o valor total do bem pelo número de anos que tem de vida útil. Então 20 mil dividido por 4, chegamos a uma depreciação anual de 5 mil por ano. Claro, beleza? Vamos lá agora então, falar aqui da depreciação fiscal. A depreciação fiscal, o exercício nos fala que para fins fiscais, nesse caso hipotético, a legislação permite a depreciação em 2 anos, utilizando esse método linear. Então a depreciação para fins fiscais vai ser feita da seguinte maneira. Você vai pegar o 20 mil, que é o valor do bem, a lei que você comprou por 20 mil, e vai dividir agora, dessa vez, não por 4 anos, mas por 2 anos, né? Porque para fins fiscais é 2 anos, não é 4. Então 20 mil dividido por 2 vai dar ali uma depreciação de 10 mil ano. Beleza? Tranquilo? Tá aí, então a gente viu o seguinte. Em razão da utilização do benefício fiscal em 31 de 2 de 2015, a cidade empresária por um lucro antes dos tributos sobre o lucro de 100 mil reais. Eu copiei aqui essa informação de 100 mil reais e um lucro tributável de 95 mil reais. Tá aqui, então, né? E por que que o lucro antes dos tributos sobre o lucro era de 100 mil e o lucro tributável de 95 mil? Justamente porque você tem ali o valor da depreciação que você retira aqui, né? Faz uma exclusão. Então fica completinho aí a parte A do nosso valor. O lucro contábil antes do imposto de renda era de 100 mil. Você tira ali a depreciação fiscal contábil, 5 mil. O que você vai ter de lucro tributável é 95 mil reais. Agora a gente tem que estar calculando o imposto de renda aí e a contribuição social a pagar. Vamos analisar aqui, então, como que você vai fazer. Você vai pegar o lucro tributável de 95 mil e multiplicar pela alíquota de 20%, porque o exercício nos fala assim, considerando as disposições da MCTG 32, tributo sobre o lucro, e uma alíquota hipotética, tributo sobre o lucro de 20%, né? 20%, então a gente vai usar essa alíquota aqui. De lucro tributável é 95 mil reais, certo? Vezes 20%. Então, 95 mil vezes 20%, você vai chegar aqui no valor de 19 mil. Esse aqui é o seu imposto de renda e contribuição a pagar corrente. Agora a gente tem que estar trabalhando com a diferida. Se você não sabe o que é diferida, eu trouxe para você a definição aqui. Vamos lá. O que são despesas diferidas? Despesas diferidas são aquelas que, embora registradas no período de apuração, devem ser transferidas, né? Entre parentes, diferidas para apropriação ou amortização em períodos de apuração futuros. Então, é uma coisa futura, por não competirem ao período em que foram registrados, segundo o regime de competência. Ou que devem influenciar resultados de períodos subsequentes, como, por exemplo, despesas pré-nacionais, despesas pré-industriais, etc., devendo ser classificadas no ativo permanente subgrupo do diferido. Aqui, resumindo, ele quer dizer o quê, minha gente? Quer dizer o seguinte, a gente tem um imposto de renda diferido de 20% sobre o benefício fiscal pelo regime de competência. Aí você registra a despesa pelo período ao qual ela se refere, então você registra uma despesa de 20 mil. Só que depois que você registra a despesa de 20 mil aqui, essa despesa tributária de 20 mil, você subdivide ela em duas. Uma parte vai para 19 mil, que é a corrente, e a outra parte é diferida, devido ao benefício fiscal que o próprio exercício nos fala que a gente tem. Então, mil reais vai ficar para pagar lá na frente, por isso você tem que, tipo, dentro do seu passivo, você tem que subdividir ali o imposto de renda, a parte corrente, e o imposto de renda futuro aí, que é o diferido. Então, o diferido vai ser como? Vai ser feito o seguinte cálculo. 5 mil vezes 20%. 5 mil vezes 20% você encontra o valor do diferido. No caso, você encontra justamente o valor do imposto devido ao seu benefício fiscal. 5 mil vezes 20% dá ali mil reais de diferido. Então, a despesa tributária total é de 20 mil. Então, vamos analisar aqui a resposta é o gabinete letra B. Fala o seguinte, a despesa tributária total soma 20 mil, composta de 19 mil de despesa tributária corrente e mil de despesa tributária diferida. É justamente isso aqui. a gente tem que pagar 20 mil de imposto, só que 19 mil é agora e mil é só lá na frente devido aos benefícios fiscais. É o que o exercício nos fala que tem aqui em razão, a direção do benefício fiscal. Ele fala aqui que a gente tem esses benefícios, por isso a gente vai fazer dessa maneira diferida. Tranquilo? Se ainda assim ficou alguma dúvida, você não entendeu o que é diferido, não entendeu como é que faz esse exercício ou qualquer outra dúvida sobre o exercício, você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com e vai retirar suas dúvidas lá. Belezinha? Tranquilo? E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Inscreva-se no canal para ter mais vídeos como esse. Curta os vídeos e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento na parte de contabilidade. Valeu, Deus abençoe sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui.